Oi, eu sou a Gabi, coordenadora de redação do PIN, e esse vídeo é para a gente discutir três principais termos para a gente desenvolver a nossa redação do Enem. Direitos humanos, texto dissertativo argumentativo e proposta de intervenção. Os direitos humanos são os direitos básicos de todo cidadão, e eles estão descritos na Cartilha Universal dos Direitos Humanos, que está disponível no site da ONU. Então, recomendo que você dê uma olhadinha lá, porque lá você vai encontrar alguns vocabulários relacionados a esse tema, por exemplo, respeito, dignidade, enfim, coisas relacionadas que você pode trazer para dentro do seu texto. E lembrar de respeitar sempre, então, os direitos que são propostos lá. É rapidinho de dar uma olhada, acho que vale a pena, tá? Você vai organizar essas informações dentro de um texto dissertativo argumentativo, que é um tipo de texto que pretende defender uma tese, ou seja, um ponto de vista, por meio de argumentos, ou seja, por meio de justificativas que se sustentem na realidade. Então, a gente vai ter que buscar coisa lá do dia a dia para tentar comprovar aquilo que a gente está falando, tá bom? Fez isso e concluiu o seu texto, você está dentro da estrutura básica e seu texto já pode ser considerado uma dissertação. Na conclusão, você vai trazer a proposta de intervenção, que é uma solução que você propõe para aquele problema que você identificou, lendo a coletânea, argumentando no corpo do texto, e lembra que precisa ter agente e ações detalhadas. Então, se você der uma olhadinha no total disso, você já tem uma redação relativamente planejada. São três termos principais para compor a sua redação no Enem, tá? Sendo assim, der uma olhada nisso, já está pronto para a prova. A primeira dica é ler a coletânea com muito cuidado e ir grifando aquilo que você considera essencial. Quando você grifa, você vai lembrar depois do que você precisa tratar ali. Então, lembra sempre que os temas do Enem te dão aquilo que você precisa falar. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Você sabe que você precisa falar sobre persistência, sobre violência e sobre mulher. Grifando essas questões e indo procurar isso nos textos de apoio, você vai ter uma segurança um pouco maior sobre estar dentro do tema, tá bom? A segunda dica é identificar, nessa coletânea ainda, qual é o problema a ser resolvido. Então, se eu tenho uma violência contra a mulher que é persistente, isso fere os direitos humanos, certo? Então, é aí que você vai trabalhar. Identificar o problema e se planejar a partir dele. Então, tentar encontrar como é que esse problema se mantém. Estabelecer relações de causa, de consequência. Isso tudo te ajuda a fazer um desenvolvimento adequado com argumentação. Esse desenvolvimento vem na terceira dica, que é a de estrutura. Então, tenta se organizar sempre numa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso vai ser avaliado nas competências 2 e 3, depois na sua correção. Introdução para apresentar o problema, desenvolvimento para argumentar um pouquinho e a conclusão para fazer a sua proposta de intervenção. Que é a quarta dica, detalhar bem a proposta de intervenção. Então, lembra sempre que precisa ter a gente, as ações e as ações muito detalhadas. Por quê? Só a proposta de intervenção vale 200 pontos dos mil pontos disponíveis para essa prova. Então, ela é muito, muito, muito importante e é mais ou menos a partir dela que você vai se planejar também para pensar, putz, como é que esse problema está se mantendo lá, quando você for pensar na estrutura. Então, pensa o seguinte, se você amplia muito o problema, vai ficar difícil de resolver depois. Se você já no desenvolvimento encontra quem são os agentes, vai ficar um pouco mais facinho de trabalhar no final, beleza? E a quinta dica é, depois de feito todo esse processo, volta para revisar o seu texto. Porque pode ser que você tenha passado por alguma questão gramatical ali, ficou na dúvida, repetiu palavras, esqueceu de trocar um conectivo. Lembrando que o Enem também cobra conectivos e conectivos diferentes, tá? Ao longo do texto. Então, nessa revisão, você refina a linguagem, certo? Se você quiser mais dicas de redação, se inscreve aqui no canal. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente sempre é que o Enem apresenta um tema com alguns desdobramentos possíveis. Então, por exemplo, caminhos para combater a intolerância no Brasil, intolerância religiosa no Brasil. Então, se ater a essas palavras-chave, vai garantir que você não fuja do tema, que é um dos principais erros cometidos pelos candidatos quando vão prestar Enem. Então, às vezes, a gente lê ali a coletânea, bate o olho e tal, acha que entendeu o tema e, se não se ater a essas palavras que estão ali colocadas como principais do tema, é possível que a gente fuja. Então, atenção para isso, tá bom? O segundo erro mais cometido é não identificar, nessa primeira chamada do Enem, um problema. E, quando eu estou fazendo o Enem, o pressuposto é de que há um problema. Porque, senão, o que acontece? Depois eu vou precisar da proposta de intervenção, que é o terceiro problema mais comum, e aí, quando eu chego lá, eu não tenho nada para resolver, porque eu não identifiquei como um problema. Então, se eu só descrever, falar assim, olha, existe a intolerância religiosa e tal, isso não é suficiente. Eu preciso mostrar que essa intolerância religiosa, ela desencadeia questões relativas aos direitos humanos. Então, ela traz problemas que vão precisar ser resolvidos na terceira questão, ou terceiro ponto mais difícil para os alunos, quando a gente pensa em Enem, que é detalhar a proposta de intervenção. Então, vai ser exigido que você solucione esse problema, que você proponha alguma coisa ali para ajudar a solucionar. E essa proposta precisa ter a gente, precisa ter o detalhamento da ação. Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. E essa proposta de intervenção precisa estar totalmente interligada àquilo que foi descrito no corpo do texto. Então, se a gente se atentar para isso, estar dentro do tema, perceber que esse tema é um problema e perceber depois que eu preciso solucionar esse problema, está tudo certo e aí você vai tranquilo para a prova. A gente vai pensar nos principais comandos que o Enem geralmente costuma apresentar, que são mecanismos, são ferramentas que vêm no corpo da prova para ajudar a gente justamente a não fugir do tema. Então, cuidado, você que só bate o olho ali na prova, dá uma olhada no seu sacoletâneo e pensa, ah, já sei sobre o que eu vou falar. Não, não, precisa ler com muito cuidado, grifar, identificar o que está sendo pedido. Acho que o principal jeito, assim, de dar uma olhada nisso com mais atenção é olhar o tema ali mesmo, que está em negrito normalmente no começo da prova. Então, eu tenho persistência da violência contra a mulher, por exemplo. Já sei que eu preciso falar de uma violência contra a mulher que é persistente. Então, eu não posso só falar de violência e esquecer a mulher. Eu não posso falar só de mulher ou só de feminismo, por exemplo, e esquecer a persistência da violência. Então, eu me ater a essas principais palavras me ajuda a não fugir do tema. E você vai reparar que o Enem sempre coloca. Ele marca tempo e espaço para você. Então, é uma prova centrada no Brasil e no Brasil de hoje. Não vai ter uma pergunta tipo, ah, como era a violência contra a mulher em outra década, em outro tempo. Isso é questão de história, isso é questão de ciências humanas de outra natureza. Redação é sempre sobre o agora, tá? Então, se você focar naquilo que está sendo colocado no tema, grifar as palavras principais da coletânea e se der conta de que é sobre o Brasil de hoje, não tem muito segredo. Essa parte agora, como começar o vídeo, é mais difícil de começar do que a redação, eu acho. E como vocês viram, eu também tenho dificuldade para começar algumas coisas. E é sempre difícil a gente começar a fazer alguma coisa nova, alguma coisa que precisa de alguma criatividade, de projeto e tal. Então, esse vídeo é para ajudar você a se organizar um pouco em relação àquilo que você precisa fazer. Acho que a primeira coisa que é importante levar em consideração é que seu leitor não tem ideia de por que você está escrevendo aquele texto. Então, lembra que o leitor não leu a coletânea, lembra que a coletânea era os textos base que estavam lá disponíveis? Seu leitor não sabe do que se trata, não sabe qual é o tema, não sabe se já apareceu no jornal, se é recente, se é antigo. Então, é seu papel contextualizar, contar para o leitor como é que esse tema aparece no mundo agora. De onde vem isso? Por que se está falando sobre isso agora? Então, uma pergunta que você pode tentar responder, que eu acho que pode ajudar bastante a começar a redação é, por que que estamos falando sobre esse tema agora? E outra, qual é a relevância de se falar sobre esse tema agora? Então, os temas do Enem, eles são sempre muito contemporâneos, muito recentes, coisas que estão acontecendo aqui e agora. E aí, ter consciência disso, levar em consideração que você tem um leitor que não tem essa consciência, ainda que seja um corretor, acho que pode te ajudar bastante. Lembra que você não está escrevendo a redação para o corretor. O corretor é o intermediário, ele vai avaliar se o texto que você produziu, ele é adequado para que qualquer leitor tenha contato com aquilo sobre o que você está falando, tá? Então, foi lá na prova, deu de cara com a folha em branco, travou por algum motivo, lembra que o primeiro passo é contextualizar. Depois disso, você vai colocar seu ponto de vista e a argumentação que decorre dali, ela é sempre voltada para esse ponto de vista, então você vai defender alguma coisa sobre o tema, tá? Acredito eu que construindo a contextualização, tentando lembrar de alguma citação que você tem, tentando lembrar de contexto histórico, qualquer coisa que vier à sua cabeça, para tentar identificar por que se fala sobre aquilo, já vai fazer com que seu texto flua um pouco. Lembra que, dessa contextualização para frente, o que vai ser exigido é aquela estrutura mínima mesmo. A contextualização vem na introdução ainda e depois desenvolvimento e conclusão, conclusão com a proposta de intervenção, tá bom? Sobre esse tema, é importante frisar que você não precisa necessariamente usar uma citação, tá bom? Então, lembra de usar se a sua sala já fizer parte do seu repertório, aí sim você inclui no seu texto, tá? Então, por que você faria uma citação quando e como também, né? Na competência 2 da grade, que vai avaliar o seu texto, ela cobra referência externa, tá? Essa referência pode ser a citação de um grande filósofo, pode ser um trecho de música, pode ser um trechinho de relato histórico, não tem problema, desde que venha alguma coisa de fora. Então, se você se sentir mais seguro de fazer uma citação, tranquilo. Onde é que você pode colocar a citação e como é que você vai usar ela em cada trecho do texto? Você pode começar com ela. Então, se você achar que é uma citação, por exemplo, que fica legal para introduzir o tema principal, você pode ir lá nas primeiras linhas, já colocar a citação e dali encadear para o problema. Se for uma citação, por exemplo, que te ajuda a sustentar um argumento, você pode trazer essa citação no corpo da argumentação sem muitos problemas. Se você achar que é uma citação que te ajuda a finalizar, uma citação relativamente resolutiva ali do problema, você pode trazer no final também. Lembra sempre, isso é muito importante, que essa citação precisa ter a ver com o assunto do parágrafo ali. Não pode só jogar, tá bom? Então, precisa ter coesão, precisa ter coerência, precisa fazer parte e nascer de uma maneira relativamente natural dentro do seu texto, tá? Sobre citação é isso. Confira os outros vídeos sobre redação se inscrevendo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho